Nosso laboratório atende a região do Vale do Ribeiro, Baixada Santista e Litoral Sul. Com equipe técnica altamente capacitada e equipamentos modernos, o laboratório realiza atividades de amostragem, ensaios fisico-químicos, ecotoxicológicos, biológicos e microbiológicos. O laboratório de Cubatão é responsável pela realização de amostragens e ensaios no atendimento aos programas de boa habilidade das praias, monitoramento de qualidade das áreas interiores, subterrâneas e rosteiras, apoio nas atividades de fiscalização e licenciamento ambiental, amostragem de SARS-CoV-2 e cólera. Os controles de qualidade do laboratório atendem ao requisito 46 e na nova 17.025, possuindo escopo de acreditação que atesta o reconhecimento da competência do laboratório e desenvolvimento das atividades, garantindo excelência em cada análise realizada. Juntos, cuidamos do meio ambiente e da saúde em nossa região. Juntos, cuidamos do meio ambiente e da saúde em nossa região.